Oh, vida de gado, alô meu sertão, tô chegando E seja aí o Sulins, o top da pisada Imagine o quanto é bom, não é? Acorda cedo, vê minha mãe passando o café Pega esporo e monto na lasão Sou o cara da Roskoste, arroz e feijão Imagine o quanto é ruim, não é? Veja pra longe, esquecer de onde você é Pois eu te digo com toda razão Nasci, cresci e vou morrer aqui no meu sertão Sou o vaqueiro, amei essa vida de gado Meu carro é um cavalo, do meu sertão eu não largo, não largo Sou o vaqueiro, o cara realizado Meu carro é um cavalo, eu amo essa vida de gado Oh, paixão, pra dançar coladinho com as vaqueirinhas Imagine o quanto é bom, não é? Acorda cedo, vê minha mãe passando o café Pegar esporo e monto na lasão Sou o cara da Roskoste, arroz e feijão Imagine o quanto é ruim, não é? Veja pra longe, esquecer de onde você é E eu te digo com toda razão Nasci, cresci e vou morrer aqui no meu sertão Sou o vaqueiro, amo essa vida de gado Meu carro é um cavalo, do meu sertão eu não largo, não largo Sou o vaqueiro, o cara realizado Meu carro é um cavalo, do meu sertão eu não largo, não largo Sou o vaqueiro, amo essa vida de gado Meu carro é um cavalo, do meu sertão eu não largo, não largo Sou o vaqueiro, o cara realizado Meu carro é um cavalo, eu amo essa vida de gado Vida no sertão, música top, R café é o nome dele